Ao abrir os portões da loja de variedades, a surpresa. Objetos pelo chão e tudo revirado. Resultado de uma passagem rápida de elementos ainda desconhecidos que entraram pelo telhado da loja. Parte do teto ficou assim, danificado. Um buraco foi aberto e os ladrões conseguiram entrar na empresa localizada na rua Blumenau, no centro da cidade. A ação dos vândalos aconteceu durante a madrugada. Foram subtraídos vários celulares, iPhones originais, relógios e outros objetos, totalizando um prejuízo de quase 10 mil reais. Esta já é a quarta vez em que o mesmo estabelecimento comercial é alvo dos bandidos. Nesta última ação, realizada durante a madrugada, os ladrões estavam tão apressados que esqueceram para trás esta mochila, contendo vários objetos que foram retirados das prateleiras. Este empresário, que possui um estabelecimento ao lado, também já foi alvo dos bandidos. E disse que a situação é revoltante. A gente fica indignado porque somos comerciantes e pagamos os nossos impostos, tudo em dias. E a população fica sujeita a isso. Eu tenho comércio aqui do lado e, infelizmente, há um ano atrás entraram no meu comércio também. E agora no meu vizinho. E a gente fica indignado com o poder público, com as autoridades, porque está difícil. Se a gente está trabalhando em dia com as nossas contas, né? Então é isso aí. A gente está meio contrariado com isso. Situação ruim não somente para o dono da loja, mas também para os clientes. Michelle, por exemplo, veio com uma amiga comprar um aparelho celular que tanto desejava e que tinha visto anteriormente nas prateleiras da loja. Mas que o aparelho acabou sendo levado pelos marginais. Não deu certo. O aparelho que a gente queria, né? Eu e minha cunhada, o ladrão levou. O aparelho celular foi roubado. Primavera, cada dia que passa, está mais complicado. Ah, porque você não pode sair mais, deixar uma casa sozinha, você não pode andar mais na rua, com o telefone que eles vêm e roubam. Cada dia está mais difícil.